Viagem de ônibus da divisa de Diadema São Paulo, divisa de Diadema com São Paulo, é uma viagem de ônibus curta, vou gravar aqui para vocês verem, assistir, é uma viagem de ônibus urbano, aqui é a parada de divisa, porque o nome dessa parada de ônibus aqui é a parada de divisa, é porque é a divisa de Diadema com São Paulo, certo? É Diadema São Paulo. E aqui é a parada de Vila Clara, depois da parada de divisa. Eu já andei a pé aqui, vindo lá do Jabaquara, passando ali depois da divisa. A pé, gravei andando, vindo de lá para cá, agora estou indo daqui para lá de ônibus, aí eu ainda não gravei um vídeo assim curtinho assim, daqui da divisa até São Paulo, divisa de Diadema com São Paulo. Eu vou gravar isso, estou gravando. E aqui é a parada, bom clima. E aí E aí E meus amigos, é o seguinte, se tiver muito barulho aí do motor, é o seguinte, o motor vem aqui, é na parte de trás do ônibus, e tem um ar-condicionado também que faz muito barulho, faz zu 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 zu, e o som do motor. E a próxima parada é a parada São José, porque tem a igreja São José aqui, ó, essa igreja direita aí reta aí, ó, tá vendo ali na esquina ali, a esquerda ali, ó, é a igreja de São José. É a igreja de São José. Então aí, esse ônibus anda no corredor de ônibus, especial só de ônibus, certo? Esse ônibus aqui é da EMTU, Metro, Trollhams, Dexte Mobilidade, então aí é o seguinte, meus amigos, aqui é a parada São José. E agora a próxima parada é a Merecanópolis. Parada Americanópolis. Meus amigos, um detalhe, esses corredores de ônibus aqui do ABC Paulista, e são um topo que vem até aqui do Jabaquara, é feito de, não é de asfalto, é de concreto, aí eles, como os ônibus são muito pesados e grandão, aí sempre estoura, aí racha, eles fazem, tá vendo, esse aqui foi feito agora esses dias, ó, ainda estão pra liberar pra os ônibus, tá vendo? Aí onde tem rachadura, aí eles consertam, entendeu? Mas é tudo de concreto, de cimento, aí lá, ó, pode ver que a cor aqui é diferente do asfalto de lá, ó, entendeu? Então, 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 então. Esse busão vai pra Diadema, esse aqui vai pro Terminal Diadema, que lá vai pro São Bernardo do Campo, e esse que eu estou indo vai pra Jabaquara. Jabaquara, Terminal de ônibus urbano, municipal, intermunicipal e rodoviária, também para o litoral paulista, dos ônibus que vão parar, descer para Serra, para Machada Santista, para Santos, Praia Grande, Itanhanhan, Guarujá, Manguá, Iperuíbe. Depois da Parada Americanópolis, meus amigos, a próxima parada que vai passar direto é a Parada Faxini, 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 porque parece que é o nome italiano, Parada Faxini, olha o Fusquinha taxista aí, ó, esse Fusquinha é táxi, vamos pegar esse táxi aí, dá um rolê de táxi, de Fusquinha, é nada, meu, esse Fusquinha táxi aí não funciona não, não trabalha não, ele está com a placa preta, placa preta, então ele não anda, não leva passageiro, é só decoração, aquela escrita táxi lá em cima, a plaquinha escrita táxi daquele Fusquinha, da hora aquele Fusquinha, né? Então, meus amigos, e aqui é o Corpo de Bombeiros, é o batalhão do Corpo de Bombeiros. E a próxima parada é a parada é encontro. Deixa eu olhar aqui pra ver quanto tempo foi de vídeo, que o vídeo será acho que de 15 minutos, dali da divisa de Ademão de São Paulo, é só 15 minutos até aqui, chama Aquara. Então, essa aqui é a parada é encontro, essa parada de ônibus aí, ó. Algumas pessoas chamam de ponto de ônibus, ponto de ônibus, mas aí na plaquinha ali tá escrito parada, parada de ônibus, porque não é o terminal, é só uma parada, um ponto, entendeu? Então, meus amigos, depois da parada encontro, ponto de ônibus, parada encontro, é a penúltima parada antes de chegar no terminal de rodoviário, de terminal de ônibus urbano e rodoviária Jabaquara, Jabaquara, aqui do bairro Jabaquara, da capitão do São Paulo. Estão ouvindo bem, porque é o seguinte, meus amigos, às vezes o barulho do ônibus, do motor, ele balança e pula e pula e pula, pula igual o camuru, e aí faz o barulho, aí às vezes interfere no som, no áudio. Eu estou gravando com o microfone interno da própria câmera GoPro. Então, essa aqui que é a parada encontro, ó, não, Cidade Vargas, parada encontro foi a anterior lá, é a parada Cidade Vargas, depois da parada Cidade Vargas já é o ponto final, a última parada, não é parada, é o terminal, é o terminal de ônibus do Jabaquara. E aí, meus amigos, gostaram da viagem? A viagem curta. E eu peguei o cartão de ônibus para andar nos ônibus aqui de São Paulo, da SP Trans, aí nessa, nessa Descomplica aí, ó, Descomplica SP, São Paulo, Jabaquara. Aqui do barro Jabaquara, é o Descomplica. Aí no Descomplica, você pode retirar documentos, cartão de, cartão de ônibus, cá é, bilhete de ônibus, cartão, é cartão não, é, é o cartão, 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 de ônibus e de trem, metrô. Então, meus amigos, aqui que é o terminal de Jabaquara. Olha a árvore de Natal aí do Jabaquara, do bar de Jabaquara. Ontem eu gravei a árvore de Natal lá na Mirapuera. Vocês gostaram? Assistiu o vídeo? Eu gravei no formato 1080p, 60 frames por segundo. Agora eu estou gravando esse pequeno vídeo aqui, essa pequena viadinha em 4K, meus amigos. No formato 4K, porque é um vídeo curto, certo? Daquilo do dia, da divina de Jabaquara até aqui no terminal de Jabaquara. Porque é o seguinte, eu vou gravar dois vídeos, esse vídeo aqui vai ser separado do vídeo que eu vou andar na rua. Eu vou andar lá no centro de São Paulo, que eu vou lá no centro de São Paulo, na rua 25 de março. Eu vou comprar boné. Aí eu vou comprar boné, então eu vou gravar um vídeo separado desse aqui, o vídeo andando na rua lá. Eu vou começar o vídeo lá no pátio do colégio. Conhece o pátio do colégio? Onde tem, inclusive, o presépio. Eu tenho presépio lá, eu não gravei hoje, eu não gravei esse dia, esse ano. Eu vou gravar agora. O presépio no pátio do colégio, eu vou começar o vídeo lá. Aí descer a ladeira e sem fazer a rua 25 de março, só. Aí eu vou comprar os boné e voltar pra casa, porque hoje nem vai dar pra trabalhar, porque até ir lá comprar boné e voltar, entendeu? Então eu aprecio o vídeo, o final do vídeo aqui, o ônibus, olha como que é o ônibus. Opa, caiu o ônibus aqui, meu. Opa, caiu o ônibus no chão. Não, é meu ônibus que caiu. O meu ônibus caiu no chão. Não, é que se eu for atrapalhando, correndo na correria, eu nem vi que tava lá. Então, meus amigos, essa é a viagem de ônibus desse ônibus aqui até o Jabaquara, até daqui a pouco fui.